Na tarde do dia 25, os vereadores decidiram rejeitar o veto parcial do prefeito José Saldi ao projeto de lei que faz mudanças no programa municipal de transferência de renda básica. O texto é de autoria do próprio prefeito, mas recebeu uma emenda da Comissão de Justiça que impõe a revisão anual do benefício de acordo com o índice inflacionário. Saldi vetou esse trecho e alegou que condicionar a correção do benefício monetário conforme índices inflacionários limita maiores atualizações monetárias que podem ser direcionadas ao programa. Além disso, argumentou que os principais programas de transferência de renda de assistência social não condicionam atualizações monetárias anualmente, a exemplo do programa Bolsa Família. No entanto, a justificativa não convenceu os vereadores, que decidiram derrubar o veto. A emenda deverá ser promulgada pelo presidente da Casa.